13 bandas portuguesas e espanholas, artistas de land art, 3 DJs e uma paisagem única. Assim se fez mais uma edição do Verduajo Art Rock Fest. Um festival que marca pela diferença com bandas revelação e que se tem vindo a assumir como uma referência dos festivais de verão no norte de Portugal e Galiza.